Rey é a protagonista da nova trilogia de Star Wars e carrega nas suas mãos o futuro da galáxia. Mas o desempenho da menina como heroína despertou alguns questionamentos por parte do público por conta das habilidades que ela demonstrou ter nos filmes. Algumas pessoas disseram que ela parecia simplesmente ser boa demais em tudo, sem muitas explicações pros poderes que ela mostrava ter, e assim ela acabava sendo uma heroína apelona demais. E isso é o que chamam por aí de Mary Sue. Será que a Rey era uma Mary Sue? E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Vamos falar sobre o desenvolvimento da Rey, começando pela definição do que eu tava falando agora há pouco, que é esse rótulo de Mary Sue. O que é uma Mary Sue, primeiro de tudo? Então, um personagem fictício, idealizado ou perfeito demais é chamado de Mary Sue. Eles demonstram ter habilidades e capacidades maiores do que a experiência e o treinamento que esses personagens tiveram. Como se ele não precisasse de uma explicação pra ser bom em tudo. Ele simplesmente é bom, sem um motivo por trás disso. E a Rey, como eu falei, foi rotulada aí com essa definição de Mary Sue por uma parte do público de Star Wars, e até por pessoas da indústria do cinema, pra você ver como a discussão tomou uma proporção grande. O Max Landis, que é o roteirista daquele filme Bright, da Netflix, disse que a Rey era sim uma Mary Sue, provando que o debate aí chegou até as cabeças de Hollywood. Então, pensei em avaliar o papel da Rey nos filmes de Star Wars, analisando todas as habilidades que ela demonstra ter, pra ver se existem explicações na história que motivam essas habilidades que ela tem, ou se é realmente um caso de uma Mary Sue. As habilidades que eu escolhi como critério foram essas aqui, que são luta, pilotagem e o uso da força. Porque foram essas habilidades que foram justamente questionadas nesse debate todo sobre as capacidades da Rey, e porque elas também eram as habilidades mais importantes dos outros dois protagonistas de Star Wars, das trilogias passadas, que são o Anakin e o Luke Skywalker. Então vamos lá, primeiro critério, a capacidade dela de luta. A primeira grande luta da Rey acontece no final do episódio 7, o Despertar da Força, quando ela bate de frente contra o Kylo Ren. Essa cena despertou um certo questionamento, porque a Rey ainda não havia sido treinada, e ela luta contra o Kylo, que já era um cara treinado em combate. Então vamos ver o que foi apresentado sobre as capacidades de luta da Rey antes desse momento. No início do filme, a gente acompanha um pouco da rotina de vida da Rey, dela trabalhando e vivendo sozinha lá em Jakku. E um momento chave dessas sequências é a cena em que ela enfrenta dois ladrões que querem roubar o BB-8. A Rey não deixa os caras roubarem o droide, e usando o bastão, ela derrota sozinha os dois ladrões. Essa cena serve pra mostrar que a Rey aprendeu a lutar sozinha, pra sobreviver em Jakku. Ela não tem ninguém pra defender ela por lá, então ela aprendeu a lutar sozinha, na marra. Em outra cena, ela até aparece contando os dias que ela já passou ali em Jakku. E pela quantidade enorme de dias, você já imagina quantas vezes ela já não teve que enfrentar situações desse tipo. De enfrentar ladrão, de gente querendo roubar a coisa dela, de gente querendo atacar ela por algum outro motivo, enfim. E por consequência, ela teve que aprender a lutar. Compara com o Luke Skywalker, por exemplo. A primeira vez que ele enfrenta uma situação de combate no episódio 4, é quando ele encontra um Tusken Raider e apanha miseravelmente pro cara. E essa cena serve pra mostrar que o Luke é só um garoto pacato, que ele não tem a experiência pra conseguir se defender sozinho. Ele era só um fazendeiro e a vida dele não criou essa necessidade dele aprender a lutar. Mas a história da Rey, como eu já mostrei, é bem diferente, porque ela morava sozinha num ferro velho, lutando pra sobreviver dia após dia. E outro ponto muito importante é que o Kylo, quando tava lutando contra a Rey no final do episódio 7, tinha acabado de levar um tiro do Chewbacca no tronco dele. E por causa disso, ele tava extremamente ferido. O filme destaca bastante isso, mostrando aquela cena que o Kylo fica estancando o sangue do ferimento, dando aquelas batidas no tronco dele, pra mostrar que ele realmente não tava lutando na capacidade total dele, que o cara tava machucado ali. Por fim, a Rey foi guiada pela força pra lutar contra o Kylo, que deu os poderes restantes que ela precisava pra conseguir derrotar ele. Então, dados todos esses motivos aqui que eu apresentei, eu acho que a Rey apresenta motivos de sobra pra lutar da forma que ela luta, pra ela conseguir se defender e ser uma boa guerreira. Eu acho que ela apresenta sim motivos pra ser uma boa lutadora. Agora vamos pro segundo critério da lista, que é o uso da força. Voltando pro episódio 7, a Rey foi capturada pelo Kylo Ren, e ela é interrogada por ele através da força, que ele usa pra ler a mente dela. Só que nesse momento a Rey desperta o seu lado sensitivo e consegue superar o Kylo, revertendo a força contra ele. Depois ela consegue até manipular um Stormtrooper com a força, forçando ele a retirar as algemas dela. Mas o fato da Rey descobrir o uso da força sozinha, e logo depois superar o Kylo e até fazer o truque mental com o Stormtrooper, deixou uma pulga aí atrás da orelha de certas pessoas, porque afinal ela ainda não tinha sido treinada. Então vamos analisar o que foi mostrado sobre o uso da força da Rey. Um ponto que eu acho muito importante do despertar do lado sensitivo da força na Rey, é a primeira vez que ela sente a força sendo usada diretamente nela, que é quando ela é interrogada pelo Kylo e ele olha por dentro da mente dela. Na primeira vez que eu vi o filme, eu logo interpretei essa cena da seguinte forma. O Kylo usou a força pra enxergar dentro da mente da Rey, e assim ele criou uma conexão direta entre os dois, que fez a Rey descobrir o seu lado sensitivo. Ela sentiu a força ser usada diretamente nela, e com isso ela percebeu como que ela podia manipular essa energia que ela tava sentindo, como que ela podia ser uma sensitiva da força de fato. Essa interpretação aí que eu tenho é reforçada pela versão em livro do episódio 8, Os Últimos Jedi, quando eles relembram essa cena do interrogatório. Eu vou ler aqui um pedaço pra vocês. Ela enxergou além, muito além. De alguma forma, quase instintivamente, ela sabia como ele havia acessado alguns dos poderes aos seus comandos. Apesar de não entendê-los. Foi como se o treinamento dele houvesse se tornado dela, abrindo porta atrás de porta na mente dela. Então a Rey teve um contato direto com a força, que causou o despertar desse lado sensitivo dela. Não foi algo aleatório que ela aprendeu do nada. Por isso que eu gosto do uso da força da Rey e acho ele bem pertinente. Eu acho que tem motivos, sim, pra ela conseguir manipular a força do jeito que ela faz. Agora vamos pro quesito número 3, que é um bem importante entre todos os protagonistas de Star Wars, que é a capacidade de pilotagem. Porque outro momento do episódio 7, em que a Rey se mostra como muito habilidosa, é quando ela pilota a Millennium Falcon. Ela faz algumas das manobras mais maneiras já vistas em Star Wars e dá um banho na primeira ordem. Mas será que tem algo na história da Rey que justifica essas habilidades como piloto dela? Ou será que é algo aleatório? Vamos analisar o que foi mostrado sobre isso. Olha, pensando sobre o que foi mostrado sobre a vida da Rey, sabendo que ela é realmente muito pobre e luta até pra conseguir comida, eu confesso que eu acho meio incoerente ela ter essa experiência com naves. É difícil pensar que uma pessoa sozinha, que não tem muito dinheiro, teve acesso a naves pra aprender a pilotar, pra ter essa experiência. Os outros personagens de Star Wars também tinham vidas simples, a gente pode comparar com eles. Por exemplo, o Luke Skywalker era só um fazendeiro, mas o episódio 4 dá alguns indícios de que ele sabia pilotar. O Obi-Wan fala que ele conhecia a fama do Luke Skywalker como piloto. Então se ele sabia que o Luke pilotava era porque o Luke realmente tinha esse contato com naves. Depois o Luke diz na cantina de Mos Eisley que ele não precisa do Han Solo como piloto, que ele mesmo pode pilotar uma nave. E essa confiança que ele tem de pilotar uma nave é um indicativo da experiência dele. E o mais importante, o Luke diz pro Ed Antilles que ele pilotava o T-16 dele lá em Tatooine, que é uma nave. Então essa experiência do Luke com naves foi introduzida aos poucos, o que fez a gente aceitar que ele sabia pilotar. E sabe por que esse lado do personagem foi mostrado? Porque o George Lucas, o diretor do episódio 4, era um aficionado por carro, corrida, automobilismo, tudo relacionado à corrida. E por causa disso ele valorizava muito esse lado do Luke Skywalker. Ele queria frisar bastante que o Luke era um bom piloto. Mas isso não foi tão bem feito assim com a Rey no episódio 7, porque ela não apresenta realmente motivos muito fortes que mostram que ela é uma boa piloto. Inclusive eu acho que essa falha do filme foi percebida porque um livro canônico do universo de Star Wars chamado Antes do Despertar fala um pouco sobre como a Rey aprendeu a pilotar. O livro diz que numa dessas viagens como escavadora da Rey, ela encontrou um simulador de pilotagem e ficou praticando nele um tempão até aprender a pilotar de fato. O livro diz isso aqui. Ela aprendeu tanto que não havia muito mais que o programa poderia fazer pra desafiá-la. Então existe uma explicação pra essas habilidades dela. Só que o problema é que essa explicação não existe no filme. E por mais que eu valorize os quadrinhos, os livros e outras mídias de Star Wars, um filme tem que ter todas as informações necessárias pra justificar o desenvolvimento de um personagem. Isso se ele quer que esses personagens sejam convincentes. E nada é falado sobre esse tal simulador de voo no filme. Então essas habilidades da Rey como piloto não são das mais convincentes não. Elas realmente não têm um motivo muito bom apresentado na história do filme. Nisso aí eu tenho que admitir que deram mole com ela, coitada. Realmente é uma habilidade que fica um pouquinho subentendida demais. Você tem que expandir muito o seu conhecimento pra aceitar aquilo. Mas enfim, eu espero que os outros motivos que eu trouxe aqui façam você valorizar ainda mais as histórias da Rey, que é uma protagonista que eu gosto demais. Que eu inclusive acho muito bem feita, como mostram esses motivos que eu trouxe aqui pro vídeo que justificam as habilidades dela como uma baita Jedi heroína. Enfim, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal. Eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui. Tem um monte de coisa sobre Star Wars, cinema. Dá uma olhada aí. E a gente se vê na próxima. Beleza, então eu fico por aqui. Valeu. E um abraço.